Música Secretária de Estado da Pecuária, há verificação da proposta da Toslima e o Segrupo Comunitário Cira, com a barraquia que é animal. Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, lhe disse Secretária de Estado da Pecuária, há verificação da proposta da Toslima e o Segrupo Comunitário Cira e o Segrupo Comunitário Cira com a barraquia que é animal com o objetivo da produção animal. Também, o Secretário de Estado da Pecuária, J. Veira de Araújo, durante o Segrupo Comunitário Cira, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta se distribui animal na comunidade. Há que é o segrupo com a barraquia que é a produção animal por cento de ruas nulou. Há verificação da proposta da Toslima e Pesca na Floresta e isso fazemos em brinqu tark de couleur, que é o fato da Mgirl Take Utilidad, então, há o primeiro capital, há verificação daquítula, e isso precisou пропuser, e isso, então, sempre precisamos reposição nos nossos Estados Unidos e isso já devem ter exercício. Há estamos Jesus, fila da Toslima e Pesca na Floresta, A gente tem 500 anos de trabalho, mas a gente tem que fazer a seleção. A gente tem que fazer a seleção, e a gente tem que fazer a boa vontade. E o controle, a gente tem que fazer a proposta, e a gente tem que fazer a conhecimento de Sifalias, Sifuco, extensionistas, e o diretor municipal. Agora, a gente tem que criar uma matalha para a gente guiar o processo para a gente ter controle máximo. A gente tem que fazer a autoridade, a líder comunitária, a autoridade local, a gente tem que ter controle. A gente tem que fazer a proposta para a gente apoiar. Antes e depois, a gente tem que acompanhar o processo de estômago para que a gente apoiar os animais, e que a gente tem que fazer a monitorização para a gente. A gente tem que fazer o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, para levantar dados do município de Sifalias. Os animais, os equipamentos, os equipamentos, os materiais, os materiais, para facilitar o trabalho. Antes, a gente tem que fazer o conforto material que a gente produz. A gente tem que apoiar o distrito animal, a gente tem que fazer o treinamento. A gente tem que fazer o tratamento de animais. A gente tem que fazer o tratamento de animais. quando o atende, os animais, os materiais, depois, além de matar os animais, a gente colherá o curso básico para a indução, para que a gente tenha cuidado com os animais. A gente tem que fazer o tratamento de animais. que a gente tem que fazer o tratamento de animais. Além de Nemos, a execução do orçamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta foi em atingir por cento, se não o recinto ou não. O set total do orçamento do governo aloca para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta o montante do contorno recinto. que é o objetivo que é o produtor do Brasil. Tito Silva, ZMN.